Olá, bom dia, boa tarde, como vão vocês? Aqui é bom dia, não é boa noite, nem boa tarde. Bom, eu tenho um andado meio sumida, por causa desse problema de coronavírus, não está tendo como ir na rua, comprar linha e fazer as coisas, e eu tô também com problema de coluna, vocês acham que aqui vão dar pra se verem, hoje tô no meu quarto, na minha cama, cheio de travesseira aqui atrás, tô com muita dor, mas há muito tempo que eu prometi pra minha amiga Simone, aí do Tocantins, que eu ia iniciar pra ela aqui um jogo americano. Eu fiz aquele suplácio, que foi a última postagem minha, e ela pediu que eu ensinasse pra ela como fizesse um jogo americano. O jogo americano é o quadrado, né? Então, vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, vocês podem fazer 35, 40, enfim. O comprimento e a largura é do tamanho que vocês quiserem. Eu, geralmente, eu coloco um prato em cima e vejo mais ou menos o tamanho que fica, o tamanho que eu quero. Pra dar início, Simone, desculpa, minha amiga, eu tô usando a agulha número 4, tá? Porque esse fio aqui é grosso, é o único que eu tô tendo aqui, que é o 8, tá? Mas aí, vocês fazem com o fio que vocês quiserem. Pode ser feito com fio fino, com fio grosso, com malha, enfim, o que vocês quiserem. Bom, vamos lá. Então, a gente coloca a linha aqui, a ponta pra trás, introduza, dá uma voltinha e faz a primeira argolinha, certo? Eu puxo bem, os meus pontos geralmente são muito apertados, eu vou tentar fazer mais folgado pra você ver, não sei se você tá conseguindo ver direitinho. Aí, você conta as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer só uma mostrinha, tá? Aí, você dá a voltinha na agulha, vamos trabalhar com ponto alto, tá bom? Você dá a voltinha na agulha, conta um, dois, no terceiro, na terceira argolinha, você vai prender, vai puxar, vai fazer um ponto alto. Soltando duas, fica duas, você laça de novo e solta. Fica uma. Laça, vem no próximo, faz outro ponto. Laça, vem na próxima argola, pega, faz outro ponto alto. Laça, pega na argola, faz outro ponto alto. Opa, desculpa. Laça, e faz outro ponto alto. E assim, você vai fazer até chegar ao final, tá? Isso, Simone, é só uma amostra, minha amiga, é pra você fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Gente, vocês não sabem o que que é uma dor. Bom, algumas devem saber, né? É lógico, conversa, coisa boba minha. Opa, passei aqui direto. Aí, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas, vou dar a volta, vou virar o trabalho e vou pegar aqui, vou fazer outro ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, Simone, vai ficar assim, ó. Tá? Pra você vir, vai ficar desse jeito. Olha. Aí, você pode fazer ou no ponto baixo, ou no ponto alto, tá bom? Você faz do tamanho que você quiser, minha amiga. É só uma amostrinha. Você vai trabalhar assim até o final dele. Até o tamanho, até o tamanho que você quiser. Tá? Terminou. Você vai arrematar, como eu te ensinei. Né? Que foi no vídeo, no WhatsApp, eu te ensinei como você fazia. Você arremata direitinho e faz um... Se você quiser fazer um... Um bico, tudo bem? Se você não quiser, você faz só em ponto baixo, assim, ó. Pegando só aqui, ó. Só pra dar o acabamento, você trabalha em ponto baixo. Tá? Aqui, ó. Esse é o ponto baixo. Aí, você vai fazer em toda a volta dele, só esse aqui, ó. Quando terminar, tá? Que tiver do tamanho que você quiser. Ok? Aí, eu vou terminando o acabamento, vai ficar assim. Ok, Simone? Tá bom? Bom, então, era isso que eu queria mostrar pra você, minha amiga. Você vai fazer... Você vai trabalhar a correntinha, o tamanho que você quiser, a largura que você quiser. Eu não sei o tamanho que você quer, você não me disse. Mas, geralmente, eu faço... É... O tamanho eu meço na fita métrica, ou então, eu acho melhor pra quem... Vê o tamanho de um prato. Por exemplo, um prato de festa, geralmente, ele é maior, né? Esses pratos comuns, eles são menores. Então, eu pego um prato, coloco em cima e meço. Tá? Coloco aqui em cima e meço o tamanho que eu quero. Eu vejo o tamanho ideal e pronto. Tá? E eu faço daquele tamanho. Eu meço com a fita métrica, daquele tamanho e pronto. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Pra você, Simone. E pedir desculpa aí por eu não ter ensinado antes, amiga. Mas, tá meio complicado pra mim esses... Acho que pra todos nós, né? E... Bom, então, era isso. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.